E uma liminar da justiça obriga a Prefeitura de Boituva a retirar o túnel de desinfecção que foi instalado na entrada do Paço Municipal. Aliás, nós mostramos isso aqui no Manchete de Noticidade e quem traz as informações, quero saber mais detalhes, ao vivo é a repórter Fernanda Belo. Oi Fernanda, boa tarde. Uma das justificativas é que não existe comprovação que esse equipamento combate o novo coronavírus, é isso Fernanda? Boa tarde. É isso mesmo, viu Barazal? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Manchete de Noticidade. Além desta justificativa, como você mencionou aí, a decisão da justiça aponta outros dois motivos. O primeiro é de que este equipamento traria riscos à saúde da população, ele poderia também trazer a sensação de falsa segurança. E aí, com a consequência disso, seria exatamente um relaxamento nas medidas e nas ações de combate ao coronavírus. Só pra gente entender, esse túnel é aquele que pulveriza uma solução de água e ozônio. A decisão da justiça pede que o túnel seja retirado imediatamente. Se a prefeitura não retirar esse túnel que foi instalado na cidade, pode pagar uma multa no valor de 5 mil reais por dia. E a prefeitura tem o prazo pra recorrer dessa decisão em até 30 dias. A gente entrou em contato com a prefeitura, a prefeitura informou que foi notificada na manhã desta quarta-feira e que vai recorrer da decisão da justiça dentro do prazo. Outra informação que a prefeitura nos deu é que este túnel não foi pago pela prefeitura. Foi uma doação de empresários e que não vai, então, ainda devolver esse túnel, porque vai recorrer exatamente dessa decisão que foi apresentada pela justiça. Também disse que vai analisar todos esses argumentos, essas justificativas que a gente estava falando aqui, vai analisar, então, todos esses argumentos do Ministério Público e recorrer dessa decisão dentro do prazo. Parazal. Obrigado, Fernanda, pelas suas informações.